O vento 360 graus, vento calmo, está autorizado o pulso. Livre pulso 36, ele não apagou. O patrão meu é com o deforme Juliette, Jundiaí opera a pista 36, visual, o vento 360 graus, 029, vento calmo, ajuste no 019, acuse em posição Eloy para o cruzamento do Heródromo. Operação do Pista 36, assistindo 019, chama Eloy para o cruzamento entre 4 mulheres. A Cusca Juliette, acuse girando base, o tráfego já está em curta final. Lima apagou, sim, final. A Cusca Juliette, acuse em curta final. Cusca Juliette, o vento 230 graus, 029, vento calmo, autorizado o pulso. A Cusca Juliette, agora é na ideal de base. A Cusca Juliette, na base, a curta final. A Cusca Juliette, acuse em curta final. A Cusca Juliette, acuse em curta final. A Cusca Juliette, acuse em curta final. A Cusca準備izando o aeróbvio do Sêneca. A Cusca Juliette, acuse em curta final. A Cusca Juliette, acuse em curta final da querida final. Vento 2, 7, 0 graus, 0, 2, 9, vento calmo, autorizado polso.